Esse é o coral Canuto Regis, da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, onde eu preguei durante décadas e décadas. Eu ouvi esse mesmo coral que já existe há muitos anos, de modo que ele se renova de tempos em tempos. A maior parte dos que cantavam aí, quando eu comecei a pregar na Catedral, já partiram para o Senhor. Já tem novas gerações integrando o grupo. E eles, no Natal, sempre cantam, entre tantas outras músicas natalinas. Essa aí também. Ouça. A maior parte dos que cantam, entre tantas outras músicas natalinas. A maior parte dos que cantam, entre tantas músicas natalinas. A maior parte dos que cantam, entre tantas músicas natalinas. Aqui, para nós, mais um Papo de Graça. E aí, gente boa. Alegre de encontrar você a última semana do ano. Do Papo de Graça. É verdade. O ano de 2017 acabou para nós. Mas nós estamos aqui. Isso. E com a graça de Deus, iremos firmes para 2018. Cheios do entusiasmo, da esperança, que se fundamenta na certeza da glória de Deus. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. É nesse espírito que eu chamo você para esse Papo de Graça. Vem, vê. Participa.